Fala gente boa, grande abraço, Júnior Chimenez mais uma vez de volta com você, abraçando carinhosamente e respeitosamente todas as pessoas nessa data maravilhosa, 4 de maio de 2022, nós estamos aqui na Travessa José Bezerra, no coração de Guaraciaba do Norte. Movimentação tranquila, primeiro saber com você como é que está o nosso som aí, fala para nós que nós agradecemos de coração. Bem, o que é diferente, o que é bom a gente tem que mostrar. Nós estamos no oferecimento de água mineral Brisa da Serra Melhor do Brasil, mercantil campeão, campeão dos preços baixos do Ednásio, localizado na rua Prefeito Meton Silvano, número 607, no bairro Santa Luzia, em Guaraciaba do Norte. Campeão, quem compra lá sempre volta a comprar, do meu amigo Ednásio. Olha, eu estou aqui na G-Gráfica, G-Gráfica do meu amigo Ayrto. Ele produz, o Ayrto aqui, Ayrto Design, o Ayrto produz vários tipos, está aí o Ayrto aí. Tudo bem, Ayrto? Mostra aqui. Ayrto, você começou a desenhar com quantos anos? Vai falando aí. Minha trajetória vem desde as escolas, desde os seis anos da idade. Aos 12 anos eu já trabalhava fazendo alguns letreiros. Aos 15 anos eu já trabalhava profissionalmente em campanha política. E aos 20 anos eu já estava pintando meus primeiros quadros, meus primeiros letreiros. Então, já tenho 30 anos aqui no mercado, já trabalhando aqui em Guaraciaba, fazendo placas, decorando colégios, muro, quarto de criança, beira de piscina. E hoje sempre trabalhei também já com a parte gráfica, já fui pelo Rio de Janeiro, já trabalhei em várias empresas também, adquirindo conhecimento. E hoje estou aqui colocando o meu ateliê e minha gráfica, Gráfica Rápido, trabalhando aqui com cartazes, envelopamento, personalização. E continuo ainda, para quem todo precisar, quem quiser fazer minha arte ainda, é só conectar aqui, vem aqui até a gráfica. Tem aqui os cartazes, a parte que é cartazista. Se quiser entrar aqui para ver onde que eu faço os cartazes. Aqui é onde que eu produzo os meus cartazes, aqui para todo mundo. A gente vai fazendo aqui todos os cartazes, aqui para o comércio. Se a pessoa quiser na hora, placa, adesivação. Você também, nas suas pinturas, aqui quem quiser fazer qualquer tipo de cartaz semelhante a esse aqui. A cor do cartaz é essa mesmo, amarela? É, o cartaz ele vai mais dependendo da loja. A loja quiser um cartaz branco, com homenagem, quiser um cartaz de provação, preto. Essas coisas a gente faz aqui para o cliente. Muito bem, compartilhe a informação. Júnior Chimenez, com você, deixa eu mostrar aqui, olha. Mostrando aqui uma variedade muito grande de cartazes do Ayrton, para você, em Guaraciaba do Norte, aqui na Serra da Ibiapaba, na Travessa José Bezerra. E aquelas imagens que tem ali em cima da estante, aquelas esculturas. Aquelas esculturas são coisas recicláveis, ou coisa de artesanato feito de gesso, que eu produzo e personalizo. Se a pessoa quiser um gesso, alguma coisa para a sua loja, para decoração, a gente vai e personaliza. Tem esses luxos também, que essas luminárias também eu aproveito com coisa reciclável. Então, tal que esse aqui é uma coisa de ralar legumes, outro ali é uma lixeirazinha e assim a gente... Deixa eu ver, esse aqui que eu estou mostrando. Isso é um ralador de cenoura, ralador de legumes. Isso ali é uma lixeirazinha que as pessoas botam na... Você colocou dois raladores, um aqui e outro aqui, e duas cestinhas de lixo. Rapaz, impressionante, eu não tinha prestado atenção. É um lustre, um lustre com material reciclado. Aqui, está aqui, um ralador de... Na verdade, isso aqui dá para fazer um lustre. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um ralador, um ralador de legumes. Sei, sei. Esse daqui é uma lixeira assim. Ah, vai estar aí. Aí você faz um revestimento. A gente faz uma pinta e coloca... Aí, olha, esse material, essas lixeiras, é o que ele transforma? Num lindo lustre, olha, gente. Agora, ali, você se inspira nos quadros em Guaraciaba do Norte, na sua terra, não é, Aito? Isso. Ali você tem a casa dos escra... Tem ali uma casa de farinha, o engenho. Você tem o carro de boi, tradicional aqui da serra. Um quadro desse custa, em média, quanto aí? Um quadro desse, na impressão digital, que hoje a pessoa quiser levar para a viagem, a gente está vendendo entre R$ 50,00, a imagem. Olha, o Ibiapabano da Gema vai transmitir a gente aí, os meninos gostam disso, viu, do Ibiapabano da Gema. Ele já está aqui de olho aqui. São jornalistas do ramo de informação também, e eles já estão gostando. A Ibiapabano da Gema, observando a serra da Ibiapaba, e aqui, olha, a serra é rica em quem produz talento. O cara faz isso aqui, o Ayrton. Esses cartazes aqui, faz isso ali. Ibiapabano da Gema já está de olho. Ibiapabano da Gema, tem alguma pergunta aí para o Ayrton? Se tiver alguma pergunta, é só fazer aí que a gente reproduz a pergunta. O Ayrton fica aqui na Travessa José Bezerra, no centro de Guaraciaba do Norte. Isso, exatamente, aqui ao lado do Mercado Público, aqui ao lado da Casa do Aviamento, aqui na Feira das Roupas, na Rua das Roupas, ao lado aqui dos mototáxicos também. Tem alguma pergunta aí, Ibiapabano da Gema, está ouvindo o som bem? Aí, tu, esse cartaz ali, ele está, ele está, isso daqui desse desenho desse rapaz, o que é isso aqui? Isso aí é um painel de aniversário, isso aí a pessoa que está em quarto de criança, ou ele vir encomendar um painel para aniversário, com o tema que ele quiser. Então aqui a gente vai trabalhar sobre personalização, a pessoa quer... Você faz em parede tudo? Em parede, entendeu? A gente faz em gravura. É. Isso. Seja bem-vindo, esses dizeres, letreiros, você faz também? Isso também, isso aí é uma impressão digital, que a gente pode envelopar a sua loja, fazer placa, banners. O Ibiapabano da Gema aqui, que é o pessoal da página Ibiapabano da Gema, está de olho aqui no teu trabalho, já está dizendo que está show, e eles mostram só coisas da Ibiapaba, viu? As coisas diferentes. E agora impressionado aqui, abraço para os meninos do Ibiapabano da Gema, se quiser fazer alguma pergunta aí, o Ibiapabano, a gente reproduz a pergunta aqui. Meus trabalhos de arte na cidade, eu tenho muitos trabalhos, ainda mais de 30 anos. O Ayrton, o dono da página Ibiapabano da Gema é teu xará, é o Ayrton. Olha, muito bem. Assistindo aqui, viu? Isso aí, meu xará, público aí, que está aqui em Guaraciaba, temos muita cultura também, está bom? Estamos vivos, os poderes públicos aí é que não conhecem a gente. É verdade, lamentável, né? Mas em época de eleição, todo mundo corre para cá, né, Ayrton, atrás de ti. Olha ali, a casa de farinha, é casa de farinha ou engenho, Ayrton? E aqui está representado a pracinha do Guaraci, nessa hora. Ali o carrinho de boi que a gente vê aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é alguma coisa... Isso aqui é um envelopamento, né, que a gente faz também em algum freeze, porta de geladeira, para renovar. O freeze está ficando bonito aí, hein, bicho? Mas eu fiquei impressionado aqui com o trabalho do Ayrton, que eu vou mostrar aqui a praça do Guaraci. Cadê? Aqui na parede aqui. Ah, você anda a parede aqui. Assim aqui, ele mostrou aqui na parede, ó. Ayrton, do Ibiapabano, da Gema, mostrando para a gente. Mas eu fiquei para o Ibiapabano. O Ayrton, aí, como é que está Ayrton? Ayrton aí do Ibiapabano, da Gema, me diz uma coisa, como é que está o som? Porque eu estou falando no microfone aqui, e estou aqui com a internet do Ayrton aqui. Um oferecimento também de mercantil. Sextão do Lá de Heriotaba, o melhor mercantil para você comprar. Heriotaba, na 25 de setembro, mercantil Sextão do Lá do Leopoldo, tá? Oferecimento também, claro, de fama e colchões, casa São Francisco em São Benedito. Aí, vamos mostrar aquele das escolas aqui, que eu achei muito bom, porque às vezes a pessoa tem uma escola e quer conhecer esse trabalho aqui. É diferente, não é todo dia que a gente encontra um Ayrton, um artista que faça esse trabalho como um Ayrton. Mas esse trabalho aqui, ó, ele vai me mostrar aqui o das escolas aqui. Tá show o áudio. Obrigado, Carlos Henrique Lima Melo. Carlinhos, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para cá. Para mostrar o trabalho que ele fez em escolas, que é um demonstrativo. Pronto? Vou mostrar aqui, fica melhor. Obrigado aí, Carlinhos Henrique Lima, compartilha aí. Mostra aqui aí. Deixa eu sentar aqui. Bem, aqui o Ayrton, vai falando aí, Ayrton, isso aí é o quê? Isso aí é uma muralha da China que a gente fez em uma faculdade lá em Poeira. Valeu, garoto. E aqui são em quartos, em casas de pessoas. Essa muralha da China de Poeira está onde, lá? Está no colégio chamado M. Educar, em Poeira, numa faculdade que tem lá. Aí, casas antigas. Eu adoro esses aí, tu acredita, cara? Isso aqui fica aqui ao lado, né? Fica aqui ao lado, aqui da loja. Isso aqui é representando ao comércio do finado Ramburgo Móveis. Ramburgo Móveis. Isso. Que é da da da, aqui do lado. Sei. Aí, ó. Se você quiser retratar as casas antigas de sua cidade, só dá a fotografia, ele desenha direitinho. Aí é o quê? Parou, Valvão, que sei. Esse aqui é um painel para quadrilha. É um painel de quadrilha que é feito... Quadrilha junina, né? Junina, que eles pedem aqui. Tem que falar. Mas uma amiga minha foi presa no Ibu. A polícia chegou na casa dela e disse assim, você é a chefe da quadrilha? Ela sou. E ela disse, foi levada. Chegou lá o cara. E aí, como é que você explica lá as coisas sobre a quadrilha? Nós vamos se apresentar agora em junho. Já estamos nos preparando com todo o tema. Ele diz, que negócio de tema o quê? Droga não. Não, não é droga não. Olha aqui, ó. Aí aqui é quadrilha junina. Representa... De painel de quadrilha junina, que a gente sempre fez. Certo. Tem mais o quê aí? Ali é letreiro, né? De portão. Isso aí a gente faz decoração. Olha, esse daqui é lindo aí. Esse daqui é aquele ali, ó. Que eu estava produzindo. Cara, esse aqui é lindo, lindo. Aqui é a serra pura, viu? Isso, quando eu estava produzindo. Agora, esse telhado, isso aí tu botou numa casa? Aí aparece o telhado original, ficou interessante aí, viu? Carro de boi aí. Ah, onde foi esse aí? Isso aí fica aqui na Casa dos Leões, que chama Fazenda... Ao lado da Fazenda Gosp ali. Ah, é ali, é? Olha que coisa linda, gente. Eu gostava muito de trem, eu representei o trem que ele trabalhava na Refeza. Era o dono daquela Casa dos Leões? Isso. Ele não está mais lá, não? Ele continua lá ainda, né? Olha, é igual ao Padre Chimenez. Será que ele é parente do Padre Chimenez, cara? O Padre Chimenez era doido por trem. Isso aqui é Padre Chimenez. Lá de Santa Catarina, lá de Paz, aí. Que comércio, né? Esse aqui é um quadro em restaurante que eu fiz, né? Um restaurante ali... O Ibiapabano quer lhe fazer aqui uma pergunta. Ayrton, se alguém quiser comprar uma peça dessa, como ele faz? Você trabalha com entrega na região norte, os telefones de contato? Pergunta do Ibiapabano na Gema aqui, o site, a página de cultura da Ibiapabano. Muito bem, a gente trabalha aqui, como eu lhe falei, né? Com a parte gráfica, impressão digital. Para a pessoa adquirir um quadro desse meu aqui, que ele venha, ele só pode vir aqui na gráfica. A gente pode mandar também pelos correios. E o contato é 999-18-48-76. Procurar o Ayrton, né? Que a gente imprime ou manda para você. Guaraciaba do Norte. Guaraciaba do Norte. Aqui no centro de Guaraciaba. Muito bem, gente. Olha que curra linda. Isso aqui é onde? A Cachoeira dos Morrinhos, a Cachoeira da Cruz das Almas. Cruz das Almas. Está 10 quilômetros daqui. Rapaz, eu tenho que ir nessa cachoeira, cara. Eu não conheço essa cachoeira. Deve estar massa, hein, agora. Olha, isso aí é o quê? Instituto Coração de Jesus. Isso é um lugar que tem, onde tem esse instituto, né? Que trabalhava com criança. E foi criada essa pintura aí do Romero Brito aí na parede. Olha aqui, agora vamos para cá, que eu mais gostei. Todas aqui eu gostei. Mas essas aqui, rapaz, se eu tivesse um fixador aqui, era bom demais. Porque eu estou com a mão cansada. Segura aqui aí, tu vai mostrando. Sem tremer a mão. Não, por cima. Pega por aqui. Pega por aí. Assim. Vai mostrando assim. Está aí. Vai mostrando a melhor imagem aí. Ai, cansei aqui, cara. Isso aqui, olha aí. Escolas, né? Escolas. Isso aqui é trabalho feito em escolas, né? Isso aqui é feito... Segura com a outra mão. Isso aqui foi para uma escola? Isso. Isso aqui é feito em uma faculdade, que fica também aqui em Poeiras, no Instituto... Lá em Poeiras. Nós estamos em Guaraceaba. Isso. Isso foi feito em Poeiras, numa faculdade lá. Aqui foi representado... Epa! Epa! Essa daí é show. Representando Paris. Isso. Olha aí, ó. Paris. A Torre Eiffel. Isso aí é um painel na parede de o quê? Do escritório? Não, de uma faculdade. De uma recepção de uma faculdade. Vai tremer a mão mais do que eu aqui. Aí é numa faculdade... Estou nervoso. Cara que dá nervoso, um artista nervoso. Não é todo dia que dá entrevista, né? É todo dia que dá entrevista, né? É todo dia que dá, exatamente. Mas, por falar nisso, o pintor, se ele tremer a mão, dá problema? Não, dá problema. Então, você até é nervoso, né? Isso. Às vezes a pintura, se ficar tremida, fica uma obra de arte. Aí é a imagem de Nossa Senhora, né? Aparecida. Isso aí é onde? Isso aqui fica num escritório de um depósito do Nena, ali do posto, né? Guaraciaba do norte. Está aí, olha, gente. É em Guaraciaba. Olha só aqui, eu achei lindo isso aqui. Aonde é esse aí? Esse aí. Cara, isso aí é show de bola. No parque, na escola IBS. Meu Deus do céu. Isso é numa parede de uma escola. Isso. É uma... Rapaz, é impressionante. Isso aí deixa qualquer criança apaixonada pela escola. Olha o tamanho. Olha aí, gente. Na parede da escola do Instituto Benjamin Soares, em Guaraciaba, né? Isso. Cara, impressionante. Então, aí, tu vai divulgar os números do telefone dele. Bosta tudo aí da escola. Essa daí, olha. Linda. Tudo é desenho aí. Isso. Tudo é seu desenho, né? Feito à mão. Qual é a que você mais gosta aí do seu trabalho? Eu acho que o meu trabalho mais é paisagismo também, que eu adoro, né? Olha aí, tudo não é escola, viu, gente? Instituto Benjamin. É uma escola, Instituto, tem medo cá, né? Você faz mais trabalho aqui em Guaraciaba ou na região? Eu acho que sou... Vamos dizer geral, né? Aqui na Serra da Ibiapaba e no Sertão, eles sempre me procuram. Olha, isso aqui foi representado, né? Ibiapaba, Banda Gema, vai compartilhar aí, ó. Ih, rapaz, isso é lindo. O que quer dizer isso aí? É quadrilha, junina? Isso aí é um... É carnaval. É um festival junino, né? De Pernambuco, que é usado pelo Romero Bito, que é o artista. Hum, rapaz, negócio de... Representa a cultura lá. O frevo, né? O frevo. Pernambuco. Olha aí, cor linda, ó. Na escola. Se alguma cidade da Serra da Ibiapaba quiser fazer uma pintura dessa em um colégio ou em lugar público, você faz? Com certeza. A gente estaria marcando, agendando todos os locais. Isso daqui é uma... Pergunta do Ibiapaba. Isso. Do seu xará. Pronto. A gente estaria sendo marcando, né? Ih, essa daí é show, viu, cara? Essa daí é... Isso aqui fica na beira de uma piscina, aqui numa chácara, logo aqui perto. Olha aí. Lindo, lindo, lindo isso aí. Sou apaixonado por pintura, sabe, cara? Eu acho lindo, lindo. Eu mergulho dentro da pintura. A arte de pintar expressa em tinta de cor, aquilo que o artista pensou. Tu já ouviu? Isso. Agora é só como é interessante. Aqui a gente começa... Tem gente que pinta, né? Fazendo tudo. Aqui eu começo... Desde a criação, igual Deus. A gente trabalha com a... Começa a construir as montanhas, construir as pedras, depois vai colocando a água. Agora com a água já, ó. Legal, cara. Impressionante. A gente consegue pintar logo a água, depois fazer as coisas. E aqui a gente vai dando a... Essa é eu, rapaz. Coisinha linda aí, viu? Tu é doido. Aí só faltou um aí, sabe o que aí é? Deixa eu ver. Uma vaquinha lá dentro, umas galinhazinhas comendo aí. Uma velhinha botando milho para a galinha. Muito bem. Aí tu pode acrescentar, se a pessoa quiser. Com certeza. Volta aí, dá casinha aí. Aí mostra a simplicidade do dono. Aí mostra a simplicidade do interior. Por exemplo, você quer essa daí, como eu estou dizendo, se eu quiser. Ou qualquer pessoa quiser. Aí tu fala o seguinte, bota uma velhinha botando milho para as galinhas. Um monte de galinha perto dela ali. Galinha pedreira, galinha de todas as cores. Exatamente. Umas vaquinhas, né? Aí, ó. Dá para botar. É a simplicidade do interior, né, Ayrton? Exatamente. Aqui... E tem um rio, cara. Tu é doido de ser um paraíso. Segura o microfone para eu ver. Esse rio aqui, olha a perspectiva dele, né? Ele vindo lá da montanha também e debaixo das árvores também. Deixa eu pegar aqui um ângulo melhor aqui. Pronto. Ó, esse ângulo aqui, você vê a perspectiva entre as árvores, né? No tamanho natural aqui, já focando aqui com as árvores aqui, ó. Então, automaticamente, quem tirar uma foto aí vai se sentir nessa paisagem. E é uma coisa que o cara se transforma para dentro, cara. Ibiapabano da Gema com você, Júnior Ximenez, Ayrton... De Ayrton para Ayrton. Ayrton do Ibiapabano. Olha aí, rapaz. Todas aí são impressionantes, viu, cara? Todas aí são legais demais. Gostei mesmo. A bica do Ipu. A bica do Ipu. A bica do Ipu, né? Isso. Com a água assim meio escura, né, cara? Não, é porque eu estava criando. É como ele falou, eu começo a criar... Ah, agora já está. Aí está certo. Aí está certo. Está toda a dinâmica da coisa aqui. Vai criando aqui. A gente vai criando. Aham. A gente volta passo a passo como é que vai criando aqui a paisagem. Porque eu faço isso aqui também para futuramente a gente dizer para ensinar os alunos, né? A gente ensinar as pessoas que estão querendo a paisagem. Você falou que gosta mais, é qual? Paisagismo. Assim, eu gosto muito de paisagem porque a paisagem... Você se inspira mais na região da Ibiapabano? Sim, na região da Ibiapabano. Só tem uma da China aí, né? Pois está aí. O trabalho do Ayrton, quem quiser ver mais, saber mais, está aí. Quem é esses do colégio, eu achei lindo. Segura aqui, Ayrton. É só procurar o Ayrton, em Guaraciada do Norte, que ele está aqui. Quero agradecer aos amigos aí do Ibiapabano, da página Ibiapabanos, da Gema, que estão com a gente. E a todos que nos acompanham. Serra da Ibiapaba é rica e maravilhosa, Ibiapabano da Gema. É uma página que cresce cada dia mais. Pode segui-la aí, do meu amigo Ayrton, e também o canal Júnior Ximenez, o canal Júnior Ximenez, um milhão de amigos, no YouTube. Nós postamos lá. E na página TV Ximenez, no Ibiapabano, e nas demais páginas que reproduzem o nosso trabalho. A gente ajuda os colegas a divulgarem as páginas deles também. Mas, ora, eu vou mostrar isso aqui, que ainda tem corra bonita. O que é isso aqui aí? Isso aqui são os casarões retratados aqui em Guaraciaba, no muro, do mercado público aqui de Guaraciaba. Você pode vir, né? Apesar que está todo deteriorado. Eu acho bonita essas dos casarões, viu, cara? A gente dá uma volta no túnel do tempo, né? Isso, ó, tudo foi retratado as grandes casas patrimônio aqui de Guaraciaba, que hoje já foi tudo... Arquitetura antiga. Isso. Vamos compartilhar. Ibiapabano da Gema. Siga Ibiapabano na Gema, na página aí do Ibiapabano. Essa casa aqui é do padre, né? Que é a casa do padre. Casa do padre? Isso. O Mardim Santo... Muito bem. Então, tá aí. Quem quiser o trabalho do Ayrton, conhecer a história... É a igreja de Guaraciaba. Tu fez a igreja antiga aí, bota aí, cara. Isso, essa aqui... Ela tinha só uma torre, né? Quando a cidade era ainda... Campo Grande ainda. Mara, só porque a igreja de Guaraciaba tinha só uma torre, aí depois que botaram a outra. Eu comecei a chamar atenção na rádio há 20 anos atrás sobre isso aí. Pô, a Guaraciaba, a igreja tem só uma torre, tá faltando outra. Agora depois colocaram a outra, ficou bonito, né? Exatamente. Agora ela tá mais com o projeto finalizado. Antes, ela já passou por várias reformas. Mas aqui já foi a segunda reforma já, de mudança. Tem o que mais aí? É, deixa eu ver aqui... Opa, essa daí é bonita também. Isso aí, olha, retratando a situação do homem produtor de fruta, que é muito fértil, dá muita banana aqui na nossa região. Esse painel aqui você encontra ele no mercado das frutas. Tá lá grande, 5 metros de tamanho foi reproduzido. Aí se o cara quiser a foto do pai dele, essas coisas da mãe, tu também reproduz? Isso também, com certeza. Se você quiser retratar uma foto de um parente... Aí tu botou já assim o moderno com o simples. A casa lá já tem um portão mais modernizado, né? Isso aqui é porque é uma janela e eu aproveitei a casa. Isso aqui é uma janela e como... Aí não é pintura do... Não, não. Isso aqui é uma janela que tinha na parede. Aí eu aproveitei e criei uma casa. O cara é impressionante, passou, fez... Ficou uma ilusão de ótica aí, viu? Impressionante aí. Pensa que a janela faz parte da pintura. Olha aí o carro de boi, cara. Nossa serra. O engenho, o carro de boi puxando aí. Isso. Olha também aqui a perspectiva dessa casa aqui. Também você encontra a mãe com o seu filho. Ela está sendo levando, vindo da colheita, indo para a casa. Isso. Aí aqui, com aquela janela que você falou que deu a impressão de ótica, eu criei uma casa com alpendre para poder dar o realismo. E tem muito aqui, né? Essas coisas de posto profundo, está aí. A simplicidade da mãe que vem trazendo ali uma cesta na cabeça, pegando a batalha, a luta da mulher serrana com uma criancinha. E é isso aí, a Serra da Ibiapaba. Tem mais aí? Tem mais. Deixa eu ver aqui. Pera, pera, pera. Volta aí. Volta aí que eu vi uma criança pegando na mão do desenho. Bem, agora só para você ver aqui. Você está vendo aí essa criança. Olha a criatividade. Essa meninazinha é uma menina? É não, é um menino. É um meninozinho. Porque ele é cabeludinho, né? Ele é cabeludozinho, é um meninozinho. Esse como é o nome dele? O Rayan. O Rayan. O Rayan, ele está aí. Eu falei que era menina por causa do cabelo. Quando eu era criança, me pensava que eu era menina também, porque eu tinha o cabelo igual o dele, grande. Olha. Olha aí. O Rayan está pegando na mão da criança, que é um desenho. Que é ele misturou a realidade com o imaginário. E aí o Rayan passa a ser a segunda, a terceira pessoa da obra. Que, na verdade, aí o Rayan é de verdade. O Rayan. Pegando na mão do desenho. Também o Rayan é uma obra minha, né? Graças a Deus. É do teu DNA. É, foi eu que fiz também. Que legal, cara. Legal. O Rayan aí está o Rayan tirando água da cacimba imaginária. Aí partes de Guaraciaba do Norte. Coisas boas. Tem um Ayrton ali pintando. Muito bom. O Rayan até numa casa de alpendre, cara. Essa casa existe em Guaraciaba, né, Rayan? Todas essas casas... Não, essas aqui não. Que estão sendo retratadas, não existem. Essa daí não existe, não? Não, não. Entendeu? Essas aqui é... Hoje é a casa do final hoje. Onde é que há ponto com ali, não sei o que. Sei, sei. Legal, cara. Pois está bom, Ayrton. Um abraço. Divulgar o número do teu telefone aí. Isso. O nome do meu telefone... Do meu WhatsApp, né? O nome do meu WhatsApp é 999-18-48-76. Isso. Valeu, gente. Boa. Grande abraço aqui direto de Guaraciaba do Norte, mostrando o trabalho dos Ibiapabanos, né? Do Ayrton. Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês, aqui todo o... Para você que quer falar com a Ayrton, tem o número do telefone aí, Ayrton. Mostra aí. A gente mostra aqui, ó. Finaliza aí. Ayrton Campos, tá? Aí o número do telefone dele, 999-18-4876. Júnior Chimenez, com você, no oferecimento de água mineral, Brisa da Serra, melhor do Brasil. Oferecimento de sorveteria, Tony Mel, melhor sorvete do Brasil. Tome sorvete, Tony Mel. E, claro, sempre com você, vereador Régis Brito, representando bem o povo de São Benedito na Câmara de Vereadores. Aforre do nosso povo em São Benedito, Ceará, tá? Régis Brito. Também líder do prefeito Salmaceão na Câmara de Vereadores. Apoio também da prefeitura de Heriutaba, o prefeito Pedro Humberto e prefeitura de São Benedito, Júnior Chimenez, mais uma vez com você. Grande abraço, abraço para os amigos do Ibiapabano da Gema, que está sempre com a gente, tá? E nos siga na nossa página, siga também aí o Ibiapabano da Gema, arrume mais, compartilhe. Siga também na página da TV Chimenez, no canal Júnior Chimenez, um milhão de amigos. Valeu, Ayrton, Ibiapabano da Gema. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Tua página vai ser a das maiores daqui do Nordeste brasileiro. E o Ayrton aqui. Eu falei para o Ayrton Ibiapabano da Gema e agora para o Ayrton aqui da G-Gráfico. Estamos juntos aí, Júnior Chimenez. A gráfica vai servir aqui para ajudar o povo aqui do centro de Guaraciaba, quem precisar. Está instalando a loja agora? Isso, estou começando agora, né? Estou tentando aqui dar um apoio aqui aos comerciantes. Agradecer o Ibiapabano, né? Agradecer aí o Ibiapabano na Gema. Isso, aí tem agradecer aí o site do Ayrton, do Ibiapabano, que seja um sucesso. Segue lá, segue lá a página do Ibiapabano na Gema. Isso, vamos seguir todo mundo aí, que essa divulgação aqui das nossas artes aqui da Ibiapabano, que seja um de bola. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Segura aqui para me ligar aqui, que eu trabalho só eu mesmo ainda não tratando para contratar o Sinagrafista. Que foi isso?